Pois é, agosto chegou e vocês já sabem que a gente tá em uma semana de vídeo todo dia em homenagem a mim mesma, especial do meu aniversário de 32 anos. Então já sabe que dia 3 de agosto tô te esperando aqui pra me desejar os parabéns e descobrir qual foi o meu perfume escolhido pra esse aniversário. Porém, hoje a gente vai conversar sobre os perfumes que eu estou amando usar, os perfumes que foram sucesso de audiência no mês de julho, sim. E eu vou dizer pra vocês que tem muita novidade aqui e também tem muito recordar e viver de perfumes que estão na minha coleção há algum tempo e que eu amo e fizeram sucesso também. Então se você tá curioso pra saber quais foram os meus perfumes favoritos de julho, cola aqui e vem comigo. Ó, antes de eu te contar sobre esses perfumes, eu já vou bancar a pidona, a aniversariante que quer presente pedindo aqueles 3, 6 maravilhosos que é o quê? Vai, isso. Curtir, comentar e compartilhar, tá? Curte se você gostou desse vídeo, compartilha pra umas pessoas legais chegarem por aqui. E lembra que quando você curte e compartilha, é um jeito do seu YouTube. 1. Entender que você gosta de vídeos de perfume, entender que você gosta de vídeos aqui do canal e 3. Que você está procurando vídeo nesse estilo. Então ele faz uma recomendação mais ajustada ao seu perfil e também te ajuda a receber as notificações caso você tenha se inscrito e ativado aquela sinetinha, sabe? Mas não esquece que toda segunda, quarta e sexta, tirando essa semana, tem vídeo novo aqui te esperando às 7 e meia da manhã, tá bom? E comenta aqui quais foram os perfumes que você mais usou, mais amou usar e recebeu elogio esse mês que passou, que eu quero saber, tá bom? Então bora lá! Bom, vou dizer pra vocês que eu quero começar com um que chegou assim, no... Acho que entre o final de junho e o início de julho, não sei, porque eu estou perdendo um tempo inclusive até falei isso hoje com uma pessoa que eu estou super perdida mas que, assim... Estou perdendo um tempo, mas eu te aviso que semana que vem tem resenha dele que é o Jardim Real da Granado Esse perfume, ele está naquela linha Premium que a Granado lançou no final de 2021 que é aquela linha onde vem vários perfumes homenageando, né? A família real brasileira e tal E aí, eu sei que o grande sucesso é o Hipoque Tropical mas você já sabe que não é a minha não gosto do sucessinho quando está sucessinho então provei o Jardim Real e me apaixonei Gente, sério! Esse perfume, ele é incrível Ele tem jasmin aqui, um jasmin sambac que você sente, mas você não sente ele tão pesado porque ele tem outras notas que ajudam a equilibrar essa fragrância e manter a assinatura da Granado de fazer fragrâncias que são frescas, minimalistas, leves e elegantes naturalmente O famoso perfume de Dona de Galeria Sim E aqui a gente encontra isso É um perfume que eu me apaixonei Eu fiquei com um pouco de receio, assim, de ser uma paixão momentânea Mas não, não foi Venho usando bastante ao longo do mês E não teve uma semana de julho que eu não tivesse usado Jardim Real Então, assim, passou mesmo Recomendo super vocês provarem Pra quem gosta de floral Pra quem quer um perfume com um tchan a mais e não quer nada tão levezinho, assim ou tão mais denso como as outras fragrâncias Experimenta ele que vocês não vão se arrepender, tá? Então foi o meu primeiro favorito O segundo favorito desse mês Foi um perfume que já tá na minha vida há quantos anos? Dez anos? Onze anos? E é um perfume que eu gosto bastante Inclusive, eu sempre faço algum vídeo aqui em que ele aparece Seja de perfumes que eu gosto muito Seja falando sobre perfumes inspirados Que pra mim isso bastam E nunca me despertaram a vontade de ter A inspiração, né? E aqui eu digo pra vocês Que assim, pra quem gosta de Kenzo Amor O Nettory, né? Sexy da Lin Wong É o perfume, gente Sério mesmo Que perfume gostoso Se você gosta de perfume que te envolve Te dá uma elegância Dá um charme Você se sente bem Experimente isso aqui Melhor baunilha de todos os tempos É aquele perfume que ele é cremoso É um leva talcadinho É chique É envolvente E pra quem tem problemas com a nota de incenso Que tem no Kenzo Amor Esse não tem Eu até já comentei, né? Que eu experimento Já experimentei outros inspirados No Kenzo Amor, etc E assim, tem perfumes que até eu gosto Mas que acabam parecendo muito Por ter mais a presença do incenso Do que as outras notas Que são gostosas Coisas que eu não encontro aqui E pra mim funciona muito bem Então eu aproveitei o mês Pra usar bastante o meu Nettory Sexy Eu tava meio assim Querendo mimimar, sabe? Vai chegando perto do meu aniversário Eu vou entrar nesse momento dos meninos Então, Nettory Sexy da Lin Wong Meu próximo perfume super elogiado Foi o Prelude S de Eudora Que infelizmente tá descontinuado E o povo tá fazendo o quê? Se aproveitando pra meter a facada Cobrando, assim, um absurdo Nas redes sociais, né? No Shopping, no Enjoei e tal E assim, vou dizer pra vocês Que é uma fragrância que eu Acho deliciosa É um perfume que realmente você sente o mel ali Mas um mel bem feito Você sente ser demais Eu acho ele muito mais agradável Do que os perfumes da Da linha Scandal, né? Que eu sei que tem mel também E assim, eu não entendo por que E a Eudora descontinuou isso aqui Porque realmente aqui foi Uma sacada genial Inovadora Sabe? É um perfume que, pra mim É um dos perfumes nacionais Mais interessantes Que eu já senti Então, geralmente eu uso ele Assim, a conta volta Sabe? Porque Gosto muito Então, é isso aí Se você conheceu o Prelude S Comenta aqui o que você acha sobre ele Eu sei que muita gente gosta do Prelude S Blank Não é tanto a minha Confesso Mas Acho que também Tem seu charme Porém O Prelude S só Assim É maravilhoso Aí também tivemos A chegada De um perfume Que eu queria Há algum tempo E tava ali Remoendo Principalmente Porque ele tem o cheiro De uma das minhas Linhas favoritas Da Empore Body Store E Que com essa reformação Empore Body Store Virou The Body Shop Aí depois O The Body Shop Foi comprado pela Natura Deu a mudada E virou Leite de Balbá Então aproveitei a liquida E comprei o mist Corporal Do Leite de Balbá E assim O que eu achei Eu não acho ele Tão super parecido Assim logo de cara Com o Leite de Balbá Né Com o leite de cabra Porém Quando ele vai evoluindo Vai acalmando Ele vai se aproximando Mesmo E fica aquele cheiro Do leite de cabra Que é muito gostoso Eu usei algumas noites Pra dormir Usei durante o dia Pra sair E sim Me senti muito Muito bem É um cheiro Muito gostoso É aquele momentinho Da autocontemplação Que você se admira Assim que você acha Nossa Putz como eu tô cheirosa Sabe É aquele momento também Que você tira Pra cuidar de você Relaxar e se mimar Então Gostei Gostei muito É uma delicadeza Assim Na medida E fica aí E fica aí a dica Pra você Que gosta também De um cheiro Cremoso Sabe De ter aquele Momentinho Pra se curtir Porque isso aqui É demais Meu povo É muito bom Muito bom mesmo Eu não sei Se eles reduziram A linha em definitivo Né Porque a Natura Tá surtada E vocês Puxam sacos É Vocês vão puxar saco mesmo Vocês puxam muito saco Eu falei até no vídeo De comprinhas Que eu tava revoltada Com a Natura E muita gente Ah, mas a Natura Fez mais promoção Do que é o Boticário Vocês Precisam entender Que isso é uma estratégia Eu até ia deixar Um comentário Nessa postagem Nem sei se deixei fixado Explicando sobre isso Gente É uma estratégia A marca Começa a fazer Muita promoção Deixar preço Mais em conta E aí você se empolga E compra Depois que você Já fidelizou Que você já viciou Já conheceu Ela começa a subir o preço E começa a reduzir A quantidade de descontos E mesmo a Natura Fazendo muita promoção Como vocês disseram Ela não está fazendo Nem um terço Da quantidade de promoção Que a gente já viu Aí nos últimos anos De 2016 principalmente Até 2021 Por exemplo E os preços elevaram Os descontos Reduziram Até com o cupom Então não se enganem Sabe Isso na verdade É uma estratégia E é uma ilusão Aí vocês falam Ah mas o Boticário Não faz tanto perfume Assim Porém Vai olhar o Boticário Que tem algumas fragrâncias Que estão com desempenho Muito legal E é uma coisa Que eu preciso dizer Para vocês É que o Boticário Foi o que eu quis Desemplificar E eu acho que Algumas pessoas Não entenderam Para mim O Boticário Vem sendo interessante Não pela questão Do preço Que é uma coisa Que vocês precisam Entender aí Às vezes O preço muito baixo Ele incentiva A gente Consumir algo Só porque está Na promoção E não porque Realmente A gente acha Interessante Ou porque a gente Precisa Ou que a gente Se encontra ali E isso É uma coisa Que vocês precisam Nós todos Precisamos tomar cuidado Porque vai gerando Um desgaste emocional E consequentemente Financeiro Então como o Boticário Por justamente Não ter tantas promoções Assim Você pensa mais Se você vai comprar Você tem aquele trabalho Maior E a dedicação De não dar blind De ir na loja E experimentar Vocês já pararam Para pensar nisso? E talvez seja Mais saudável? Eu falo sempre isso Não compre Porque está barato Compre porque você gosta Faz sentido na sua vida E aí tudo bem Se você compre Dez perfumes Que façam sentido Mas não compre Dez perfumes Só porque estão baratos Porque no final das contas Você pode ver Pode ser uma semana Pode ser um mês Mas você vai acabar Daqueles dez ali Se muito você ficar com dois Vai ser milagre Porque vai passando o tempo A consciência vai batendo Vai baixando Os hormônios E aí você vai Enxergando com mais clareza E vendo que Peraí É legal Mas não se encaixa Tanto na sua personalidade Ou na sua Na sua rotina No clima da falsidade E que talvez Era legal Mas não é pra você Então Presta atenção aí Nesse detalhe Tá? Queria deixar essa dica Agora bora lá Pra mais um perfume Favorito Que foi O Valentina Do Valentino E isso daqui Tem uma certa mensagem Semiótica Pra vocês Tá? Só pra constar Quem pegar esse gancho Pegou Quem não pegar Eu não posso fazer nada Mas Peguei o meu Valentina Pra usar esse mês É um perfume Que eu gosto muito É um perfume Que eu acho Ele delicado Meio ladylike Ultra feminino Romântico Também Mas ao mesmo tempo Audacioso Rebelde Sabe? Eu acho que esse perfume Ele tem ali Assinatura Das mulheres modernas Das mulheres Da sociedade atual Né? Que a gente tem Nosso sonho Somos românticas Mas também Não temos mais Vergonha e medo De dizer o que pensamos E lutar pelos nossos direitos E conseguir Então Valentina É um perfume Que eu usei esse mês Eu fiquei tão feliz De usar Ai E recebi elogio Assim Daquele jeito que eu gosto Sutil Mas vale o presente E principalmente Perguntar Qual perfume Você tá usando Porque ele é tão bom Mas tão bom E dizer a Valentina Do Valentino Entendeu? E meu último perfume Amado Assim De junho Eu vou dizer pra vocês Que é uma delícia Porque ele parece muito Com o cheiro do Coconut Passion Da Victoria's Secret Mas É um Coconut Passion Porém Com aquele cheirinho gostoso Né? De biscoito ou bolaço Sim Eu adorei Eu sei que tem uma galera aí Que não gostou E tudo bem, gente O importante é Ser feliz Se não gostou Ótimo, né? Não somos todos iguais Cada um tem sua rotina Tem sua vida Tem sua história E que bom Que somos diferentes Eu gostei Eu achei que ele não era Aquele doce melado Que eu não conseguiria usar E não me agradaria Achei que é um perfume Que tá super bem construído É uma fragrância Que tem uma boa fixação E projeção Que é agradável De usar Que eu me senti bem Sabe? E eu usei ele Tanto pra passar o dia Quanto pra dormir Assim, usei várias noites Pra dormir E nossa Acordava no outro dia Feliz Com o coração quentinho Inclusive até entrou Um vídeo aqui No mês passado Falando sobre os meus perfumes Pra dormir E eu até comentei Isso Da similaridade Que eu senti Entre ele E o Copa Night Passion Eu espero que O Boticário Mantenha em linha Que não tire com tanta pressa Porque assim É uma alternativa Muito boa Com um ótimo Custo-benefício Um bom valor E um valor agregado Altíssimo Aqui Aí vamos explicar Que preço é diferente De valor Qual o valor Qual o preço Quanto custa É diferente Valor em si Nunca é o preço Que a gente paga O valor São os atributos Que aquele produto tem É quanto ele vale Por que ele vale Ele vale isso Porque quais são os valores Que tem ali Quais são as características dele O que esse daqui traz Então Valores Coisas que você pode colocar Atribuir como valor É um produto Que tem uma fórmula limpa É um produto Que por exemplo O custo É revertido Para instituições de caridade Isso acrescenta Valor A essa mercadoria É um produto Que foi fabricado Em um lugar específico Lá fora Então tem todos esses custos Ali atrelados Tem assinatura Então isso que eu compõe O valor E erroneamente A gente diz Que o valor É o preço Mas não E o preço Ele leva em conta Esses valores Entendeu Então o preço É a consequência Do valor E o valor É As qualidades As características A personalização Por exemplo Que tá ali Então eu gostei Achei muito bom Aqui tá escrito Que é edição limitada E assim Acho que eu talvez Façam um backup Porque a Victoria's Secret Não tá caro Tá muito caro Eu ia dizer Não tá barato Saiu o contrário E assim É o que eu disse Pra vocês Já no outro Descrim Eu acho Que a Boticário Ela tá conseguindo Lançar pra todos Os gostos E isso pra mim É muito legal Porque coloca Misséria ali Na marca Sabe Nos lançamentos Não faz com que Eu tenha que Só ver o que Já tá ali atrás Vocês inclusive Falaram no vídeo Na Natura Que ah Mas Natura Tem perfumes Pra todos os gostos Eu sei que Natura Tem Mas eu já tenho Todos esses Entendeu O que eu falei De Natura Não ter É na atualidade De lançamento Nos lançamentos Atuais Sabe Aqueles perfumes Que ela Outrora Lançou E que eu tenho Que eu curti Que são clássicos Pra quem gosta De perfumes Mais delicados Então Lembrem Que eu tô falando Presente Tá Mas é isso aí Esse foi aqui Um dos meus Favoritos De julho Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Não esquece Daqueles 3, 6 Que a Tia Lali Pediu lá no início Curtir, comentar E compartilhar Não esquece Que amanhã Tem vídeo novo Te esperando Aqui às 7 e meia Espero que o seu dia Seja maravilhoso E nos vemos amanhã Tá bom? Beijo E tchau 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 Tchau